1, 2, 3 e... Olá, amigatas! Tudo bom com vocês? Mais uma vez eu tô aqui, né, com a minha mãe querida, linda, maravilhosa E nós estamos usando os batons mate metalizados da Eudora Ó, o meu é o roxo e o do meu é o vermelho Se vocês quiserem, é só me procurar, tá? Quem vai perder dinheiro E hoje eu vou responder Nós vamos responder a minha mãe A tag mãe e filha Algumas perguntinhas que vocês deixaram lá na minha página no Facebook, tá? E algumas que tem nas tags e eu peguei, tá? Na internet Então, vamos lá, né, mãe? Começar a primeira pergunta Deixa eu ver... A primeira pergunta é Como eu era quando eu era criança? Responda, pessoal Era... Sempre foi uma menina calma Nunca me aperreou, nunca me deu trabalho Uma menina tranquila É aqui, mãe! Uma menina tranquila, nunca me aperreou Sempre foi uma menina boa, entendeu? Uma menina estudiosa Segunda pergunta O segredo do seu bom humor Ah, dentro de que, dentro de por quê? Dentro de criança Eu sempre fui assim Nunca me aperrei com nada Nunca me preocupei com nada Tudo pra mim tá bom E esse é o segredo Gosto sempre de estar alegre Gosto sempre de estar sorrindo E é esse o segredo Toda sério a ela Quem diz pensa que é assim Minha gente Mas ela tá um monte de palhaçada Essa mulher Pior do que eu Deixa eu ver Assim, me perguntaram Se ela me pede dica De looks e maquiagem Ela pede mais de roupa Que é assim, combinação É, né, mãe? O que é que combina? É verdade Porque, tipo, antigamente A senhora sabia maquiais Maquiagem de antigamente, né? Era o que que usava? Era um lápis Um lápis, um batom, uma sombra O que é que passava nas bochechas? Era... Você disse Um rouge Era uma sombra, um lápis, um rouge Ah, um dia a senhora tava pedindo o quê? Tava pedindo um rouge Um pincel Um pincel pra mim botar a rouge As mães não é, não é rouge mais, mãe É blush É blush Hum Não, meu Deus Só faço rica a minha mãe Minha gente, é sério Pronto Ela me pede mais de roupa O que é que combina O que é que não vai combinar e tal Sapato Sapato, é E maquiagem Quando tem alguma coisinha especial Eu que faço nela, né? Porque ela não sabe maquiagem E quando é especial Eu mesmo boto um lápis, um batom Pronto, só uma sombra Simples, simples Quando eu vou ver Eu só faço rir, minha gente Porque ela chega aqui Parecendo uma louca, sabe? Mas tudo bem E aí me perguntaram assim Como é a relação de vocês duas? Como é a relação da gente? A relação de nós duas é tranquila Parece ser mais duas irmãs do que mãe e filha Ela parece mais ser minha mãe Na verdade eu sou a mãe dela agora Porque eu sei mãe dela Porque muitas coisas ela me ensina Mais muitas coisas do que eu ensino a ela É, quando eu era pequena Minha mãe cuidava de mim Agora que ela é uma Agora eu que cuido dela Aí eu agora sou a mãe dela E ela é minha filha Porque eu que mando dela É verdade Eu que ensino as coisas a ela agora Muitas coisas eu fico com raiva Vanessa, eu que sou sua mãe Não é você minha mãe Mãinha, mas muitas coisas Eu que tenho que ensinar a senhora De apoio e ensine Aí até que eu gosto, sabe? Porque as coisinhas até ela me ensina É legal Eu também Mas tem outras que ela quer muito mandar em mim Entendeu? Eu quero mandar mais em mim do que eu nela É, sim, é verdade Pronto Agora Diga Uma qualidade minha Uma coisa que a senhora acha muito Muito qualidade minha Uma coisa boa que a senhora acha muito em mim Ah, o que eu acho muito na minha filha Ela é muito charmosa Muito inteligente E as qualidades dela É isso que eu acho Ela é muito inteligente Sempre foi Desde criança E é muito bonita minha filha Olha, coisa de mãe Só isso, gente Só mãe E o que De qualidade que eu acho na senhora, né? Deixa eu ver Essa Uma qualidade muito grande É essa, né? Que minha mãe é sempre bem humorada Não liga pra nada É muito divertida Muito alegre sempre E tipo Ela não é só mãe Ela é amiga também Então eu posso contar muito com ela, sabe? Só não posso contar assim Assim Muito segredo Porque ela conta pros outros, sabe? Também Pode ser Mas ela Pronto Tem essas qualidades Ela é uma mãe Sem igual, minha gente Não existe outra mãe, não Igual a essa, não Ninguém tem Minhas amigas Todo mundo que conhece a minha mãe Ama ela, né, mãe? Verdade Tudo louco Eu falo assim, olha Os vizinhos Todo mundo Então eu acho que Isso é uma qualidade muito forte Minha mãe Tem uma simpatia muito grande, sabe? Com todo mundo Com todo mundo Ela fala até com esse cachorro Com os dedos da rua, minha gente E eu não sou assim Eu não sou assim Eu sou muito tímida Muito vergonhosa Muito calada Não converse muito com todo mundo Já a minha mãe Meu Deus do céu Eu converso com o mundo e o fundo Então assim E isso eu acho que é uma qualidade, né? É uma pessoa muito simpática E bem quista por todos, né? Então isso eu acho muito legal Um defeito meu Às vezes tá chatinha ela Um defeito Tem hora que ela tá legal Mas tem dia que ela tá chata Eu subi aqui no quarto Aí de repente eu digo Eu vou descer, eu vou descer Eu digo Eu vou descer Pega o desse Eu já sei que uns dias que ela tá chata Pega nem Custo muito a conversa Minha mãe não me suporta É Nem pego nem Custo muito a conversa Eu pego o desse Fico na minha Ela fica na dela Aí quando eu vejo que ela tá legalzinha Aí eu volto Pra conversar com ela Entendeu? Essas coisas assim De mãe Não tá botando Chata não Não é só um pouquinho Não é muita não Mas é um pouquinho Às vezes é Cabulosa E o defeito da minha mãe Que eu acho Deixa eu ver Um defeito Um defeito Muito, muito grande Hum Não, menina Um defeito Um defeito Pronto Da qualidade que eu falei De conversar muito com todo mundo Uma coisa que eu não gosto muito Da minha mãe É porque tipo Se ela for conversar com alguém Ela conta a vida Pra pessoa toda E eu senti Mãe Vem mais pra trás Porque senão Ela não vai Tá aparecendo Sim Ela conta A minha história todinha Conta a minha vida todinha O que é que eu tô fazendo O que é que eu não tô fazendo Se eu tô trabalhando Se eu tô estudando Se eu tô namorando Com quem Que foi Pra onde eu fui Não, minha gente Por favor, né Eu não gosto Que contem não A minha vida Sempre ela reclamou Eu parei mais Eu parei Porque eu sei que ela não gosta Eu parei mais Sim, muito bem Eu não posso ficar contando não A minha vida Aos outros não Então é isso, minha gente A relação da gente é bem essa Bem doida Bem legal mesmo Tipo, eu cuido dela Cuida de mim, entendeu E eu posso contar com ela Pra tudo Um quadro assim Extremamente da minha mãe Que eu acho que não tem Outra mãe Igual a essa Realmente não tem Acho que todo mundo fala Não tem outra mãe Igual a tua não Sua mãe é Assim, super legal Sabe Tipo, ela deixa eu fazer tudo Assim, só que com Alguns cuidados Né, mãe? É verdade Ai, tem hora que enche o saco também Que ela pega no meu pé Eu tenho que ser assim As pessoas que ela sai Eu fico preocupada Ela tem que estar Ninguém tá escutando a senhora falar Ela tem que ligar Pra dizer onde é que tá Que hora vai chegar Eu fico preocupada Essas coisas de mãe, sabe Pega no pé tem hora Mas ela deixa, sabe Eu sair Eu fazer o que eu quiser Da minha vida Essa mãe aqui É maravilhosa E tipo, o que eu precisar Minha gente O que eu precisar Pra qualquer coisa que eu precisar Eu posso contar com ela O que eu precisar Qualquer coisa Ela me dá Ela esquece dela E me dá Sempre foi assim Sabe Sempre foi assim Até hoje Ela trabalhando Mas se for no shopping Na loja Eu vejo a roupa Que é uma coisa que ela gosta Deixa comprar pra mim Como pra ela Eu sempre fui assim Desde pequena Essa minha mãe É nota 10 Minha gente E não me arrependo De ser assim Eu quero que cada dia Que você passe Eu acho que eu vou envelhecer Desse mesmo dia Eu já te falei Eu vou ficar velhinha Dançando Sempre alegre Vou ficar assim É bem minha gente Que não é bem louca Pronto É porque agora É porque aqui Ela tá um pouquinho tímida Sabe Mas quando a gente Vou fazer em outros vídeos Ela vai mostrar Eu vou soltar Mas O que realmente ela é Sabe minha gente Pronto Então como esse vídeo É especial Do dia das mães Vamos lá Vamos lá Eu quero que ela fale Uma frase pra mim Em especial Que ela gostaria de me dizer E eu vou falar pra ela Uma frase Especial do dia das mães Tá Qual seria A segunda frase Que a Sarah Me falaria hoje Vou botar a pausa Vai, liga Você vai lembrar Que você é Que eu amo muito você Que você é uma filha Especial para mim E você foi um presente Que Deus me deu Nossa Solta E o que eu vou dizer Pra minha mãe Acho que eu já falei Bastante coisa aqui Pra você no vídeo Mas Em especial Hoje é o dia das mães Pra mim Dia das mães É todo dia Não tem um dia O dia das mães Ela é minha mãe Todos os dias Verdade Eu fico meio emocionada Sabe Não consigo falar muito não Sou fraca E assim Dia das mães É todo dia E eu queria dizer Pra minha mãe Que não importa O dia das mães Pra gente comemorar Porque a gente comemora Todos os dias É verdade E eu agradeço Agradeço a Deus Por ter a senhora Na minha vida Muito, muito, muito Porque eu já falei aqui Que não tem outra mãe Igual a essa E ela é muito especial Pra mim Eu não posso Imaginar Imaginar a minha vida Sem a minha mãe Porque ela é muito especial Porque ela é muito especial Pra mim Não, a senhora vai borrar A maquiagem Assim Ela é muito Ó o olho dela Já brilhou Ela é muito especial Pra mim A senhora é muito especial Pra mim Entendeu Não importa o dia das mães Eu Cada um tem um jeito De amar o outro Eu quei esse meu jeito Grosso Tosca Chata Mas Eu espero que a senhora Saiba Que eu a amo E que Eu não imagino a minha vida Sem a senhora E a senhora é muito especial Pra mim Tá Eu também Imagina Eu prefiro morrer Do que você morrer Eu quero morrer Primeiro que você Não Mas não vai Nem Acho que eu não vou conseguir Viver sem você Então minha gente É isso Tá Feliz dia das mães Mãe Ai Eu te amo Eu também E é isso meninas Declare o seu amor Para as mães de vocês Hoje Tá Não importa se você tem presente Se você não tem Olha o presente que eu dei a minha mãe Arrumei ela Deixei ela linda Maravilhosa Eu não quero presente melhor do que esse E Importa a consideração E o amor que ela tem por mim Minha presente E a presença dela Realmente Verdade Então é isso Meninas Declare o amor Para a mãe de vocês Não deixe de dizer O quanto vocês a amam Tá Que isso é muito importante Mesmo que seja Apenas com gestos Demonstre o amor de vocês Pela mãe de vocês Tá Grande beijo Feliz dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Pra vocês todas Tchau E aí Amém.